Tem sido comum em nossos dias, algumas pessoas dizerem que a Bíblia tem que ser atualizada, algumas pessoas dizerem que aqueles que seguem os princípios de moralidade bíblica, do jeito que sempre a cristandade seguiu, que essas pessoas são conservadoras, são ortodoxas, e essas pessoas, na verdade, elas são fundamentalistas e não compreendem claramente o texto bíblico. Por que essas pessoas falam isso? Porque essas pessoas, elas estão muito preocupadas com a mazela humana, a dor humana, e isso é muito bonito, porém, elas estão cometendo um grande equívoco em achar que a mazela humana, que a dor humana, que o problema existencial humano vai ser resolvido a partir do momento em que eu legalizo o erro, o pecado, a afronta da palavra de Deus por uma ideologia nova, por uma reconstrução de um conceito bíblico, mesmo que afrontando algo claro, algo distintivo na palavra de Deus. Infelizmente, alguns teólogos evangélicos e católicos têm rasgado a Bíblia, porque quando questionam a veracidade, quando dizem que dois, três textos não são suficientes para fundamentar um princípio de Deus, ainda que o restante da Bíblia não contraria aquele princípio que esses versículos apresentam, essas pessoas, nessa hora, na verdade, estão negando a hermenêutica que sempre entenderam ser a verdadeira, a hermenêutica que nos deu uma construção bíblica, uma construção teológica muito bem fundamentada e que promoveu no homem algo fantástico. Sabe o que é? Transformação. O problema de alguns teólogos e alguns pensadores atuais é que eles não querem mais que a Bíblia seja a palavra de Deus, que transforma o homem, mas eles querem que a dor humana transforme a Bíblia. Nós estamos invertendo os valores. Aí alguém diz para mim assim, pastor, me dá um exemplo bíblico do que está acontecendo. O apóstolo Paulo, em Colossenses 2, 8, diz, tende o cuidado para que ninguém vos faça presa à sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo o Cristo. Tem ideologia de sobra aí, questionando a Bíblia. Ah, mas o que vale é o amor. Ei, o amor de Deus não pode afrontar a justiça de Deus. A Bíblia apresenta um Deus de amor, mas um Deus de justiça. Se nós vemos na Bíblia que há um tribunal de Cristo e o próprio Paulo diz isso, se a Bíblia fala que vai haver um julgamento e o próprio Jesus diz isso, em Mateus capítulo 25, se nós quisermos agora pensar em julgamento, em tribunal, nós temos que pensar em absolvição e condenação. Mas se ninguém vai ser condenado por nada, então não existe moral. Cada um faça o que quiser, desde que entenda que isso é de amor. Mas quem somos nós para definir o que é amor? Dizer para alguém que está em pecado, que Deus o ama e que está tudo bem se ele continuar no pecado, isso não é amor. O nome disso é frouxidão, é covardia e é mentira. Porque nenhum ser humano será feliz se estiver vivendo uma mentira. O que define o parâmetro da felicidade é a lei de Deus, é a palavra de Deus. Aí alguém diz assim, não, mas olha, fulano é muito inteligente e essa pessoa começa a estudar muito e ler muito e acaba se tornando um teólogo humanista, um teólogo liberal, um teólogo que questiona a Bíblia e que não valoriza a Bíblia. Ei, ei, que história é essa de que quem estuda muito adere a essa teologia antibíblica? Que história é essa? Eu conheço homens maravilhosos no Brasil como Luiz Saião, como Hernandes Dias Lopes, eu como Augusto Nicodemos, que são homens de profundidade teológica e que nem por isso abandonaram os princípios da piedade e do temor a Deus. Eu conheço a história de Rússia Elshed que se juntar aos teólogos todos que estão falando um monte de coisa aí junto, talvez não dê o conhecimento teológico desse homem, um homem que lia a Bíblia no grego, que conhecia em profundidade a palavra, um homem perdoso, quebrantado, que continuou vivendo os princípios da palavra, como nós podemos legalizar o aborto, a ideologia de gênero, como nós podemos legalizar a prostituição, as drogas, como nós podemos achar que toda forma de sexo e de afetividade é lista, como se a Bíblia disser que não é? Eu queria tranquilizar todo mundo, mas eu não posso. É como anestesia. A pessoa vai passar por uma cirurgia, toma uma anestesia, você corta a pessoa, ela não sente nada, mas quando passar o efeito na anestesia, vai vir uma dor profunda se não tomar um analgésico. Muita gente está querendo ser anestesiado por uma mentira. em que a moralidade de Deus, em que a visão de Deus para o homem fica de lado e a dor do homem define agora o que é teologia. Mas vai passar o efeito. Esse ser humano vai continuar frustrado, vai continuar na dor, sofrendo e longe do amor do seu Criador. É uma pena que nós tenhamos muita gente que se diz estudioso da Bíblia, falando a atrocidades contra os princípios da palavra. Ah, você é fundamentalista. Se ser fundamentalista é acreditar nos princípios bíblicos e não adulterá-los, então eu sou. Ah, você é conservador. Se ser conservador é conservar a Bíblia e não a tradição do dia a dia, mas a Bíblia, então eu sou conservador. me chame do que quiser, mas não me chame de covarde de expor a minha opinião e de expor o meu coração. E você, vai aderir a esse pensamento ideológico que está roubando a fé? Essas pessoas que pregam isso, pode olhar, elas estão perdendo a piedade. Alguém me diz, ah, mas essas pessoas muito inteligentes leem muito e elas acabam se afastando do Evangelho. não, 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 não é por muito ler, não. É porque elas leem muito, estudam muito e se tornam arrogantes. É a arrogância deles que os afasta do Evangelho. Não é a cultura, é a arrogância por ter cultura. Que Deus tenha misericórdia e que os pastores e igrejas e também os padres e igrejas que nós tenhamos a coragem de enfrentar o liberalismo e a libertinagem. que tenhamos coragem de enfrentar a apologia de ideologias para a gente pregar o Evangelho simples, suave, manso, amoroso, que acolhe todo mundo, não julga ninguém, independente do pecado, porque pecado é pecado, ninguém é mais pecador do que o outro, mas que não deixa a pessoa em paz no seu pecado. mas diz para ela em Cristo a perdão de pecados, a transformação de vida e a um novo viver. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, diz a palavra em 1 João, capítulo 1. E a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos nova criatura, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. eu acredito numa Bíblia que transforma o homem, mas eu não acredito num homem que tenta roubar a essência da Bíblia. Que Deus tenha misericórdia do Brasil e que você não caia nas vãs sutilezas que Paulo nos apresenta. Em nome de Jesus. Amém. Amém.